A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em suas mãos, derrubar no chão A gente se gosta como namorados, que faz loucuras com amantes Pergunta onde tô e com quem eu saí, mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, o romance desapegado É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, o romance desapegado A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em suas mãos, derrubar no chão A gente se gosta como namorados, e faz loucuras com amantes Pergunta onde tô e com quem eu saí, mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, o romance desapegado É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado A vida é perfeito o nosso jeito de amar, o romance desapegado Oh, 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 oh Meu parceiro João Paulo do Bajaraguela, bora Diego Gosson Quer o som gravações Péquinho gravações O nome dele é MarquinhoCD.net Estourou! Bora Bochecha, Terra Music lá de Moçoró Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz, nada valeu Agora vou fazer com quem se importa A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você tá deu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui E quando cê não cresce, a roupa e velha Com a chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? E a porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui E quando cê não cresce, a roupa e velha Com a chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui E quando cê não cresce, a roupa e velha Com a chama de amor Meus parceiros, Léo e Abel de Pardos Graxão CD Tamo junto, meu irmão É o menino do R.E. Vai, vai Certo do Milionário Eu uso o Google Glass Bora, Daniel Mix Estola do Faredão, menino Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz, nada valeu Agora vou fazer com quem se importa Porta aqui Você fechou, ela chegou metendo o pé Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você tá aí, ela tá aqui E quando cê não cresce, a roupa e velha Com a chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Vou dar um abração pro meu parceiro Josselio do Bar do Cuspuz Daqui Campina Grande Meu parceiro Juca Onze Promo Todo mundo junto com o melhorado E a porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui E quando cê não cresce, a roupa e velha Com a chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui E quando cê não cresce, a roupa e velha Com a chama de amor Meus parceiros, Léo e Abel de Bartos Graxão CEDES Tamo junto, meu irmão É o menino do R&M Vai, vai Certúnio Milionário Eu uso do Glass Bora, Daniel Mix Estola do Faredão, menino Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiverem outro que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perda de tempo É raro uma vez É humano É raro outra vez É engano Mas se um dia você me ligar E chorando pede o meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiverem outro que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perda de tempo É raro uma vez É humano É raro outra vez É engano Mas se um dia você me ligar E chorando pede o meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Estourou no paredão do Hulk Carreta pôs pressão Mas só também toca na carreta do Bodim E seu filho o milionário O vaqueiro do Brasil Falou que tô com nojo da tua cara E não quero te vender de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tudo não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Bateu saudade, eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Falou que tô com nojo da tua cara E não quero te vender de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tudo não vale o real Mas é só tu ligar Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar É só me ligar É só me ligar Que a perna fica bamba Que eu vou correndo te encontrar Que eu vou correndo te encontrar Meu parceiro meireu de Recife Manda um abração pros meus parceiros Alain e James Aú Peixoto A galera de Alagoas Esquina dos Artistas Vai, vai Santúlio Milionário O melhor repertório de forró E de vaquejana do Brasil Bora Giliado Top Shows e Eventos Passou um mês sem me ligar E eu não entendo E agora vem me procurar E eu não atendo Tá com saudade, é Ligou pra mim, né Agora junto recaídas Com vontade de voltar Se a gente for ficar de novo Vai ser bom de novo Me diga se é um fico Se é vontade de ficar Se dá certo pra mim Dá certo pra você A gente junta cedo E com a vontade de beber Se a gente for ficar de novo Vai ser bom de novo Me diga se é um fico Se é vontade de ficar Se dá certo pra mim Dá certo pra você A gente junta cedo E com a vontade de beber E se quebrar a cara A gente termina, amigo, um pouco mais ou nada Sucesso, novo túnel, milionário E não ainda mais 5.5 digital, bora meu parceiro Daniel Meu parceiro Alisson Queiroz Playlist forró 2020, tocando milionário Minha amiga Pauli da Deezer Bora César, bora Júnior, bora Bruna Toda família do IRPM Bora estourar essa nas plataformas digitais Passou um mês sem me ligar, eu não entendo E agora vem me procurar, eu não atendo Tá com saudade é, liga pra mim, né Agora junto recaídas, com vontade de voltar Se a gente for ficar de novo, vai ser bom de novo Me diga se é um filho ou se é vontade de ficar Se dá certo pra mim, dá certo pra você A gente junta sede com a vontade de beber Se a gente for ficar de novo, vai ser bom de novo Me diga se é um filho ou se é vontade de ficar Se dá certo pra mim, dá certo pra você A gente junta sede com a vontade de beber E se quebrar a cara A gente termina, amigo Me diga um pouco mais ou nada Um pouco mais ou nada é o nome da música Sucesso no Túlio Milionário Vai, vai, vai escutando a menina R&N, rapaz Vou dar um beijo no coração De toda a galera dos meus fãs clubes Fanáticos pelo Túlio Milionário Viciários no Túlio Milionário VIP de Túlio Milionário Milionários de São Paulo Eu já tinha tentado de tudo Pra ver se eu te fazia voltar Acampei na sua porta Eu quase alaguei Sua rua de tanto chorar 120 chamadas por madrugada Ia em todo lugar que cê tava e nada Aí foi que eu lembrei Que o ciúme era o seu ponto fraco Hoje tem Uma foto com cenário falso Duas traças de vinho E um coraçãozinho Escrito vida nova Foi eu postar e cê liga na hora E aí? Chorou E me xingando perguntou Quem era a dona da segunda taça Cê tá sofrendo muito bem Pra quem falou que já não me amava Mas respira fundo, se acalma Chorou E me xingando perguntou Quem era a dona da segunda taça Cê tá sofrendo muito bem Aí foi que eu lembrei Que o ciúme era o seu ponto fraco Poste o seu ponto fraco Postei Com uma foto com cenário falso Duas traças de vinho Duas traças de vinho E um coraçãozinho E me xingando perguntou Quem era a dona da segunda taça Cê tá sofrendo muito bem Lembrei pra quem falou que já não me amava Mas não precisa sofrer Por enquanto a dona da segunda taça É você Por enquanto a dona da segunda taça É você Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunto se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração cordou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo Alguém sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunto se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração cordou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo Alguém sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Meu parceiro Urbano Produções Gaguinho de Pinheiro Bora junto de Bacabal Toda a galera do Estado do Maranhão Minha amiga Beth Da Fábrica de Eventos de Manaus Cetúlio Milionário O Vaqueiro do Brasil Eu canto em nome da Beijo Meus sabores Meu parceiro Tinar E meu parceiro Edson Dizendo ainda te amo Quem sabe que eu te perdi Raquearam-me 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 Sucesso novo hein Cetúlio Milionário Manda abração pra todos os nordestinos Já 25 de março e do Brás Que tão tocando milionários E tá todo mundo dizendo Tá na hora de casar Vira essa boca pra lá Vira essa boca pra lá Tão dizendo que o vaqueiro tem que se aposentar Vira essa boca pra lá Vira essa boca pra lá Como é que eu vou viver a sexta-feira sem a farra Sem meus rirotinhos Sem minhas cachaças Aliança no dedo Só se for pra minha garrafa Me amarrar Oh nada Se namora fosse bom Ninguém tava solteiro Pra que pegar só uma Se eu pego o mundo inteiro Se namora fosse bom Ninguém tava solteiro Pra que pegar só uma Se eu pego o mundo inteiro Se namora fosse bom Pra que pega Olha o sangue da minha mão Ninguém tava solteiro Pra que pegar só uma Se eu pego o mundo inteiro Se bora minha amiga Matilde da rádio imprensa Meu parceiro Milzinho Bora Eros Miranda Vai Vitalentos E tá todo mundo dizendo Tá na hora de casar Vira essa boca pra lá Vira essa boca pra lá E tão dizendo que o guerreiro Tem que se aposentar Vira essa boca pra lá Vira essa boca pra lá Como é que eu vou viver a sexta-feira sem a farra Sem meus rirotinhos Sem minhas cachaças Aliança no dedo Só se for pra minha garrafa Me amarrar Oh nada Se namora fosse bom Ninguém tava solteiro Pra que pegar só uma Se eu pego o mundo inteiro Se namora fosse bom Ninguém tava solteiro Pra que pegar só uma Se eu pego o mundo inteiro Se namora fosse bom Ninguém tava solteiro Pra que pegar só uma É só se liga Sabe a balada, menina Pra que pegar só uma Se eu pego o mundo inteiro Bora meus parceiros Franklin, Renato Os camaradas de São Paulo Meu parceiro Tamo junto Olha que hoje é sexta-feira Já que tu sextou Tu vai sentar mais uma vez Sextou 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 Eu sei Já que tu sextou Tu vai sentar mais uma vez Sextou 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 Eu sei Já que tu sextou Tu vai sentar mais uma vez Sextou Sextou, sextou, eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Bora meu parceiro Pedro Frázio Tamo junto e misturado, hein? Isso é tudo milionário Bora meu amigo Johnny Praia Vai descer ou vai trabalhando, menino Eu canto em nome da Fritz A marca que me veste Vejo os sabores A melhor bebida do Brasil Eita menino, esse é tudo milionário Bora meu parceiro Rafael Monteiro Da Sérgio Sico A Ana G1, a Casa do Pão E não dá Quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor, só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que já vai passar E mais eu, já vi que eu não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser feliz Me dê mais uma chance pra eu te provar Me diga, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Eu vou me acabar Dentro desse mar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, manda pra mim E mais eu, já vi que eu não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser feliz Me dê mais uma chance pra eu te provar Venha, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, manda pra mim Meu parceiro Humbertinho da HV Multimarcas Moroacos Fedeiros O nome inteiro é Daniel Mix Eu uso frete Essa barca que me veste Em nome da cachaça, caranguejo Bora, meu doutor Glóber Carvalho Meu doutor Samuel Gonçalves Carlos Pindol Minutricionista Obrigado pelo carinho de vocês Todo mundo junto com o milionário O melhor repertório de forró E de vaquejado do Brasil Tem que respeitar o menino aqui Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você sonha feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo O meu cheiro, o meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Eu amo safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Eu amo safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Eu amo safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Eu canto em nome da E-Motors Lá de João Pessoa Meu parceiro Guga Feira Bora, Danilo Riquinho Estourou, menino Vai, vai Vai, 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 vai trabalhar Olha a cena, vai trabalhando Equipe de varquejada Túlio Milionário e Ara G1 Na representação da Casa do Povo Para José Gouberto O boi cai, o boi cai Chaco na mão direito, o boi desequilíbrio Cai, o boi cai, o boi cai Nunca levei um zero, esse vaqueiro é bom demais A minha cama é de frente às vaias O parque de varquejada no terreiro de casa A minha vida é do caminhão Cavalo de um milhão, eu vou levando uns quatro Mas que culpa tenho eu se é minha paixão A vaquejada mora no meu coração Chaco na mão direito, o boi desequilíbrio Cai, valeu boi, esse vaqueiro é bom demais O boi cai, o boi cai Chaco na mão direito, o boi desequilíbrio Cai, o boi cai, o boi cai Nunca levei um zero, esse vaqueiro é bom demais O boi cai, o boi cai Chaco na mão direito, o boi desequilíbrio Cai, o boi cai, o boi cai Nunca levei um zero, esse vaqueiro é bom demais A minha cama é de frente às vaias O parque de varquejada no terreiro de casa A minha vida é do caminhão Cavalo de um milhão, eu vou levando os quatro Mas que culpa tenho eu se é minha paixão A vaquejada mora no meu coração Chaco na mão direito, o boi desequilíbrio Cai, valeu boi, esse vaqueiro é bom demais O boi cai, o boi cai Chaco na mão direito, o boi cai Nunca levei um zero, esse vaqueiro é bom demais O boi cai, o boi cai Chaco na mão direito, o boi desequilíbrio Cai, o boi cai, o boi cai Nunca levei um zero, esse vaqueiro é bom demais Eu continuo me dá Vejo os sabores A melhor bebida do Brasil Bora de Norte Bora pro meu parceiro Edson Premier Linguissaria Desde pequenininho já corri a vaquejada Até roubava o boi na faixa aqui no interior Meu coração de pedra só não esperava ela Uma paixão de infância que foi embora e voltou Achei que já tinha visto de tudo E vi numa morena o meu paraíso E eu achando que era o mais bruto Caí da cela só com um sorriso E derrubou O coração do vaqueiro na faixa Ela derrubou o meu amor Vindo da cidade grande de voltar pro interior E derrubou o coração do vaqueiro na faixa Ela derrubou o meu amor Vindo da cidade grande de voltar pro interior O melhor repertório de forró e de vaquejada do Brasil O pessoal do vaqueiro na faixa Desde pequenininho já corri a vaquejada Até roubava o boi na faixa aqui no interior Meu coração de pedra só não esperava ela Uma paixão de infância foi embora e voltou Achei que já tinha visto de tudo E vi numa morena o meu paraíso E eu achando que era o mais bruto Caí da cela só com um sorriso E derrubou Coração do vaqueiro na faixa ela derrubou E o meu amor vindo da cidade grande de volta pro interior E derrubou Coração do vaqueiro na faixa ela derrubou E o meu amor vindo da cidade grande de volta pro interior Meu parceiro Leandro, gravações de Terezina Gasparzinho, CD de Picos Meu parceiro Bonifácio, divulgações de Rio de Janeiro Jânio e Elson, divulgações do estado do Maranhão Estou no milionário, menino Juntos paredores de Caxias Vai, vai Bora, Londres e Dias Adriano e CD de Moçorão Antônio e gravações de Açú Eu canto em nome da Mais 55 Digital Bora, Eros Miranda Em nome da Clínica, Juliano Igara Isso é Túlio, milionário Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei que ela fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no Viva Voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Mas ela tá no Viva Voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá O parceiro Rafael Boteiro da Service Com Ela tá no Viva Voz Ouvindo você falar de nós Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera Sair com a galera A paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chopp zelado Não está coladinho Pocadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera Sair com a galera A paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chopp zelado Não está coladinho Pocadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera A paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chopp zelado Não está coladinho Pocadão bem animado Pessoa se ligou Não tem mole não Quer curtir um pancadão Se liga na sensação Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar A rosa linda Chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show A pessoa se ligou A pessoa se ligou Não tem mole não Quer curtir um pancadão Se liga na sensação Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh